Quem começa a semana em alto astral é o São Paulo, que na quarta-feira recebe o Botafogo no Morumbi. Adriana Dolfi foi conferir a segunda-feira do Tricolor. Tempos felizes para o São Paulo de Diego Aguirre, dormindo no G4 do Campeonato Brasileiro após 82 rodadas. E o único invicto no torneio. Mas o treinador já se mobiliza para pensar nos problemas que vai ter na escalação no duelo desta quarta-feira contra o Botafogo do Rio, no estádio do Morumbi. No meio-campo, o Hudson está suspenso. O problema na lateral-direita é Éder Militão, pelo mesmo motivo. Petros pode voltar ao meio-campo e na lateral-direita o Regis, retornando de suspensão, pode reaparecer na equipe. Outro problema é o zagueiro Bruno Alves, que está com dois cartões amarelos. O Anderson Martins, que também estava suspenso, pode atuar na vaga. Isso se Diego Aguirre optar por poupar o Bruno, já pensando também no clássico de sábado contra o Palmeiras. Até a pausa para a Copa do Mundo, o São Paulo terá mais cinco partidas. E a meta por aqui já foi estabelecida, chegar entre os líderes do Campeonato Brasileiro. Do CT da Barra Funda, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.com, que está esperando a sua visita. O São Paulo alcança a liderança do Brasileirão antes da parada para a Copa do Mundo? O pessoal disse que sim, 52% dos votos. O São Paulo alcança a liderança do Brasileirão antes da parada para a Copa do Mundo?